Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática para você, querido ou querido estudante do sexto ano. Essa é a aula de número 14. E é claro que você já me conhece, nós estamos há um bom tempo juntos. Eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática, vim lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, certo? Bom, eu tenho pele branca, meu cabelo é preto, estou vestindo uma camisa vermelho vinho, por cima um jaleco branco e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, nossa queridíssima princesa do sertão, tá bom? Bom, e aí o que é que a gente vai aprender nesta aula? O que é que a gente tem de matemática para ver hoje, a gente vai aprender a classificar polígonos em dois tipos, em regulares e não regulares, observando aí as características desses polígonos, né? Os vértices, as arestas, os ângulos e tudo mais. Parece muita coisa, parece complicado, mas você sabe que o nosso objetivo aqui é trazer tudo da forma mais simples possível, tá bom? Bom, dito isso, vamos ao nosso quadro virtual, belezinha? Vamos trocar de tela, vamos lá para aquela nossa tela do quadro, vai ficar bacana. É isso aí, só um minutinho, vai aparecer para você, é isso aí, olha só, na tela, o que é que a gente tem aqui? Bom, na natureza a gente consegue perceber muita, mas muita coisa mesmo relacionado à geometria. geometria, geometria, que é a parte da matemática, que estuda as coisas que tem forma, que tem medidas, tá bom? E eu trago para você nessa aula um fantásticozinho, né? Um animalzinho, animal ou inseto? Bom, me bateu a dúvida agora. Mas eu estou falando da abelha, tá? A abelha, ela é uma fantástica geômetra. Você já parou para ver, pelo menos, imagens, né? Das colmeias que as abelhas fazem. Então, tem toda uma geometria ali por dentro, né? Tem toda uma construção de medida e de forma que esse serzinho, né? A abelha consegue fazer de uma forma muito, muito, muito perfeita, de uma forma muito bonita, tá? Bom, você sabe como é que é formada essas colmeias das abelhas, né? Sabe por que razão? Qual é o motivo do alvéolo, né? O que é o alvéolo? Aqueles espaços da colmeia, onde fica inserido o mel. Sabe por que ele tem aquele formato? Então, tudo isso é muito importante. Com essa imagem aqui, eu trago para você uma fonte de onde você vai poder ler, né? E vai ter informações a respeito de como se forma uma colmeia. Você pode acessar esse link para estar lendo esse material depois. Esse link que vai ficar aí anexado na descrição da nossa aula, tá bom? Vamos adiante, vamos seguindo. Então, qual é o formato dos alvéolos das colmeias, né? Aqueles buraquinhos onde é depositado o mel, né? Beleza. Ele tem esse formatozinho aqui, ó, dessa figura geométrica, né? Se a gente olhar um alvéolo da colmeia por cima, né? A gente consegue enxergar essa figura aí. Essa figura geométrica, ela é chamada de polígono, tá? Porque polígono, a formação vinda lá de origem grega da palavra polígono, dá para a gente dividir em duas, que é poli. Poli significa muito ou vários. E gono, gono significa ângulo, tá? Então, polígono, figura geométrica, né? Que tem vários ângulos. Então, nessa figura aqui que está representando o formato do alvéolo, né? Dos buraquinhos lá da colmeia, se a gente olhar direitinho aqui dentro dele, ó, são formados essas aberturasinhas e essas aberturasinhas é o que a gente chama de ângulo, certo? Bom, o que a gente pode fazer também é o seguinte, é contar nesse polígono quantos lados ele tem. Então, olha só, conta comigo aí, eu vou riscando e você vai contando aí para você, tá bom? Um lado, dois lados, três lados, quatro lados, cinco lados, seis lados. Esse polígono, essa figura geométrica tem seis lados, seis lados. Ele recebe um nome especial, tá? Por ter seis lados, ele recebe um nome bem próprio para essa quantidade de lados. O nome dele é hexágono. Professor, por que hexágono? Vamos lembrar aqui, ó, hexa, hexa, ó, hexa. Se a nossa seleção brasileira de futebol tivesse sido campeã mundial na última Copa do Mundo em 2018, ela seria hexa campeã mundial, ela seria seis vezes campeã mundial. Então, hexa significa seis, que é a quantidade de lados daquele polígono. E gono, como a gente já acabou de ver, gono tem a ver com os ângulos, né? Seis ângulos. Claro, se tem seis ângulos, a gente vai ter seis lados, tá bom? Então, esse é o hexágono. Mas tem um negócio bem bacana aqui nesse hexágono. A gente tem como medir os lados desse hexágono. Olha só, eu vou medir os lados desse hexágono. Então, quando eu medir esse ladozinho que eu vou clicar em cima dele, apareceu um dois. O que é que isso significa? É que esse lado, ó, esse pedacinho aqui tem uma medida dois. Bacana, não é? A gente pode fazer isso com todos. Olha só, eu vou medir agora esse ladozinho aqui, ó. Vamos ver quanto é que vai dar? Vou clicar. Opa, deu dois de novo. Que bacana, hein? Significa que esse pedaçozinho tem o mesmo tamanho que esse pedaçozinho. Será que isso vai acontecer em todos os lados desse polígono? Só tem uma forma da gente saber, né? Vamos continuar medindo. Então, vamos lá. Vamos medir esse outro. Medindo o outro. Opa, apareceu dois. Hum, tudo tá indicando que todos esses lados vão ter a mesma medida, né? Me parece que tudo aqui vai medir dois. Então, vamos ver se é isso mesmo. Então, já vou medir todos. Olha só. Que legal, hein? Que legal, que bacana. Bom, e antes que eu continue com essa figura, eu vou te perguntar o seguinte. Você conhece outra figura que isso acontece? O que que isso acontece, professor? De você medir todos os lados e ter a mesma medida? Será que você consegue lembrar de uma figura com essa característica também? Bom, eu acho que você pensou no quadrado. Exatamente. O quadrado também tem essa característica. O quadrado é um polígono de quatro lados e quando você medir esses quatro lados, esses quatro lados vão ter a mesma medida. Bacana, né? Que legal. Mas a gente também pode medir aqui os ângulos de dentro dessa figura. Os ângulos, como eu falei, são essas aberturazinhas aqui dentro da figura. Então, a gente consegue medir eles também. E aí, eu já pergunto a você. O que que você acha? Será que a medida de todos esses ângulos dentro dessa figura vão ser iguais? O que é que você acha? O que é que você conclui a respeito disso? Bom, vamos medir, né? Eu vou medir um. Eu vou medir esse aqui. Olha só. Apareceu ali a medida. Essa aberturazinha, esse ângulo, tem uma medida de 120 graus. Será que todos é assim? Bora medir mais um. Vou medir esse aqui, ó. Opa! 120 graus de novo. Será que todos dá 120 graus? Será? Bora medir mais um. Não custa nada. Olha, ó. Opa! 120 graus. Ah, professor. Todos aí vão medir 120 graus. Todos vão medir 120 graus. Verdade. Olha só. Já coloquei todos. Certo? Vou apagar alguns aqui que apareceram de forma repetida. Prontinho. Vou puxar esse pra fora pra ficar mais organizado. e você conseguir enxergar. Que bacana. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te falar do quadrado. Você acha que essa mesma coisa acontece no quadrado? Se a gente medir os quatro ângulos de dentro do quadrado, as quatro aberturazinhas dentro do quadrado, será que todas têm a mesma medida? Bom, eu já te adianto que sim. Tá, que massa, professor. E por que que isso acontece? Isso acontece porque esses polígonos que a gente está falando, esse hexágono construído aqui e o quadrado, são chamados de polígono regular. Então, esse hexágono que a gente acabou de construir com essas medidas, ele é um hexágono regular. E quando é que um polígono é regular, tem que acontecer as duas coisas que aconteceram com esse hexágono. Quando você medir os lados, todos os lados precisam ter a mesma medida. E quando você medir os ângulos internos, os ângulos de dentro, as aberturazinhas dentro do polígono, todas essas aberturas precisam ter a mesma medida. Então, é interessante a gente anotar isso, né? Polígono regular. Vamos colocar em letras maiúsculas para chamar a atenção. Polígono regular. O que é um polígono regular? Aí a gente vai escrever. Um polígono que tem as mesmas medidas para os lados, assim como pedidas iguais para os ângulos internos. Ângulos internos significa ângulos dentro do polígono. Tá? Vamos deixar isso maior também, né? Para a gente conseguir visualizar direitinho. Olha só. Agora sim. Bacana. A gente poderia até colocar de uma cor diferente para chamar a atenção, né? Ficaria legal. Ó. Para a gente não esquecer disso. Beleza. Então, entendido o que é polígono regular. Ô, professor, então me diga uma coisa. Tem polígono que não é regular? O que é que você acha? O que é que você pensa a respeito disso? Será que tem polígono que não é regular? Bom, para a gente descobrir, vamos subir a nossa tela, porque nessa tela tem aqui quatro polígonos. E a pergunta feita é, será que todos esses quatro polígonos são regulares? Só tem uma forma da gente saber. Medindo os lados, vendo se esses lados têm a mesma medida, medindo os ângulos internos, vendo se esses ângulos internos têm a mesma medida. Bora fazer isso? Me acompanha. Olha só. Medindo os lados desse triângulo. Olha só. Esse deu seis. Esse deu seis. Opa! Será que esse aqui vai dar seis? Hum, esse não deu seis. Esse deu três. Bom, não, a gente não tem aqui os três lados com a mesma medida. seria todos com a mesma medida se todos medissem seis ou se todos medissem três. Então, a gente já pode dizer que esse triângulo aí, ele não é regular. Tá? Se a gente medir os lados e já tem medidas de lados diferentes, a gente nem precisa ir para os ângulos. Já, a gente já pode dizer que o polígono não é regular. Então, vamos escrever isso só não é regular. Não é regular. Opa! Escrevi errado. Corrigindo. Uh! Não é regular. Certo? E vamos colocar aqui, embaixo dele. Vamos colocar maior, né? Porque fica melhor para a gente ver. Pronto! Esse aqui não é regular. Beleza! Então, já responde a pergunta que eu fiz antes. Tem polígono que não é regular? Sim, né? Tem polígono que não é regular. E esse aqui? Esse aqui, esse aqui você conhece. Que polígono é esse? Eu nem vou dizer o nome. Será que esse é regular? Bora medir os lados? Vamos medir os lados? Ó! Deu três. Deu três. Deu três. Olha que bacana. Mas se, por exemplo, aquele outro lado ali não dá três, não vai ser regular. Mas será? É claro que esse aqui vai dar três, né? Será? Não sei. Vamos ver? Claro que dá três. Que massa, professor! É regular. Calma! Aqui a gente verificou que as medidas dos lados são iguais. Agora a gente precisa medir os ângulos para agora sim a gente afirmar com toda certeza que é regular. Certo? Então, eu vou medir aqui os ângulos. Opa! É... Não é isso que eu quero? Bacana! Eu quero medir os ângulos, né? Ângulo. Então, vamos lá. Medindo esse ângulozinho. Ó! 90 graus. Para ser regular, então, todos os outros ângulos terão que ser de 90 graus. será que é? Ó! 90 graus. Hum! Que bacana, hein? Será que é? 90 graus. Ah, professor! É claro que é 90 graus. Todas as aberturas aí são iguaizinhas. Show de bola, gente! Esse é o quadrado. O quadrado é um polígono regular. Todos os quatro lados com a mesma medida. Todos os quatro ângulos internos também têm a mesma medida. Então, vamos botar aqui, ó. É regular. É regular. Belezinha! Então, você agora já vai olhando para aquele outro ali, ó. Esse aqui que eu estou apontando. Será que esse é regular? O que é que você acha? olhando assim no olhômetro. Será que é regular? E aí? Dê uma resposta para você mesmo. É ou não é? É ou não é? Bora verificar. Vamos medir, professor. Começa aí, professor. Para mim, por gentileza, os lados desse polígono. Vou medir. Esse deu dois. Esse deu dois. Ah, professor! Já é regular. Já tem dois lados aí dando dois. Não! Tem que ser todos. Para ser regular, né? Todos têm que ser iguais. Todos têm que ter a mesma medida. Então, vamos ver aqui. Dois, professor. Aí, professor. Já é? Não! Calma! E esse? Dois, professor. Está vendo que isso aí é regular? Dois. Dois de novo, professor. Dois. Bom, mas aí vamos ali, né? Para a parte dos ângulos. Né? Mas, professor, lá no outro, o senhor disse que se olhar os lados não tem a mesma medida, não é regular. Por que que quando os lados são iguais, eu tenho que olhar os ângulos? Para ter muita certeza. Certo? Então, eu vou medir os ângulos. Ó, esse deu 135. Hum! Já deu diferente. Ih, pode, professor. Pode. Né? Apesar dos lados terem dado com a mesma medida, os ângulos internos aqui não estão com a mesma medida. Não estão dando a mesma medida. Né? Então, para esse aqui, a gente vai dizer não é regular. opa, eu quero usando letras maiúsculas para dar um destaque. Não é regular. Então, lembra que eu falei a importância de verificar também os ângulos? Por quê? Ou se você começar olhando os ângulos, verifique também os lados, porque para você ter certeza na resposta que você vai dar. Certo? Bom, e aquele último ali? Vamos lá. Eu vou começar diferente. Eu vou começar pelos ângulos agora. E depois eu meço os lados. Belezinha? Então, eu vou começar aqui pelos ângulos. Olha só. 108 graus. 108 graus. 108 graus. 108 graus. 108 graus. E aí? Bacana, hein? Vamos agora olhar as medidas dos lados. Aqui. Bora lá. Esse deu 2. Esse deu 2. Esse deu 2. Esse deu 2. E esse deu 2. Pronto. Agora sim. esse é muito regular. Na verdade, não tem essa história de muito regular. Ou é regular ou não é. Certo? Então, é regular. E aí? a gente coloca aqui maiorzão. Calma, calma, calma. Organizando. Isso. Aê! tá aqui. É regular. Beleza? Então, cumprimos o objetivo de aprendizagem da nossa aula, que era classificar os polígonos em regulares ou não regulares. Né? Belezinha? Bacana? Que massa! Tirando essa tela, trocando de tela agora. vamos lá. Às vezes, eu olho um pouquinho para baixo para poder conseguir digitar. Tá bom? E conseguir manusear aqui. Bom, beleza. Curtiu essa aula? Eu espero que sim. Eu gostei bastante. Tá? Para mim, é sempre um prazer estar com vocês aqui. O que é que foi importante nessa aula? Perceber que a geometria faz parte da natureza. Na natureza, existe muito de geometria. Trouxe para você aí o caso das abelhas. Né? E o importante também, o foco da aula foi classificar os polígonos em regulares ou não regulares. Eu espero que você tenha realmente entendido. Tá bom? Mas, perceba isso ao seu redor. Faça uma lista com o nome de coisas ou de objetos que você conseguir perceber à sua volta e que te façam lembrar polígonos regulares. Né? Por exemplo, um celular é um objeto. Será que o formato aqui do meu celular né? É lembra um polígono regular? Bom, então você pode estar fazendo isso com vários objetos e coisas que você conseguir encontrar aí à sua volta. Belezinha? Bom, finalizamos então essa aula de número 14. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante. Me despeço. Até a próxima. Esquece não. Matemática não é problema. Matemática é solução. Valeu. Bye bye. Tchau. 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 Tchau.